A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Sabia que é possível ter a sua carteira de motorista no celular? A CNH Digital é aceita em todo o país e está disponível para Android e iPhone. Ficou interessado? O TecTudo te ensina como fazer a sua. Primeiro, você precisa verificar a data de expedição da sua carteira. Se ela foi emitida antes de maio de 2017, você terá que pedir uma segunda via no Detran da sua cidade. Apenas os documentos feitos a partir desse mês possuem o código QR. Com isso resolvido, acesse o portal de serviço do Denatran por esse endereço. Na página inicial do site, clique em Cadastro. Então, insira os seus dados pessoais. Para confirmar o cadastro, o portal de serviços enviará uma mensagem para o seu e-mail. Aí, é só clicar no link de confirmação de compra. Agora, preencha os campos vazios com o número de registro e de segurança da sua carteira de motorista. Confirme a ação clicando em Alterar e voltar para ativação. Na página que abrir, clique em Ativar cadastro e pronto. Se você não tem certificado digital, na página de login do portal de serviços, você terá que clicar em Entrar. A diferença é que o Denatran emite um aviso informando que você precisa ir ao Detran para validar os dados. Para gerar o código de ativação da carteira, entre com a sua conta no site do portal de serviços e acesse Código de Ativação. Agora, é só baixar o aplicativo CNH Digital disponível na App Store e na Play Store. Insira o código no app e sua carteira será ativada. E aí, funcionou? Fique de olho no TechTur para mais dicas como essa. Fique de olho no TechTur para mais dicas.